Muito bom dia família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando às 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você preferir, pode me chamar de cabelo também, que eu vou estar na rua, sem estresse. Família, vamos lá, o vídeo de hoje é sobre o seguinte, a cultura do descartável, né? E eu quero chegar nos copinhos plásticos, tá? Mas eu vou começar falando de sociedade, de pessoas. Porque aquilo, né cara? Hoje em dia, até as pessoas são descartáveis, em várias esferas, né cara? É, no âmbito de trabalho mesmo, né? Se você não tá atingindo as metas ali, os objetivos da empresa, cara, você vai ser limado. Vou te substituir, colocar outra pessoa pra fazer isso. O nego não tá nem aí pra você. Não tá preocupado de te instruir, em sentar contigo, tentar te, sei lá, te explicar, te ensinar, conversar pra chegar num sucesso, né cara? Atingir o objetivo, né? Enfim, eles repõem. Aí morrem não sei quantos PMs, eles abrem concurso. É, por aí vai, né cara? E tem relacionamentos mesmo. As pessoas, pô, não tão mais tão preocupadas, não tem mais tanto vínculo, sabe? Não tá tão legal. Ah, vou terminar. Tem Tinder, né? Hoje em dia, arruma o outro ali, pego na prateleira, sacou? Nas amizades também, falsas amizades, né? Enfim. Mas eu quero chegar mesmo, cara. Primeiro nessa loucura do consumismo desenfreado, de... Que eles impõem a gente, né cara? A trocar todo ano, né? De celular, pegar um celular zero, último modelo, sem precisar, o outro tanto perfeito. Trocar de carro, pegar um carro zero. Pra quê? Se meu antigo tá bom. Meu carro tem 40 anos. Meu celular é um iPhone 7. Tão chegando acho que 14 já aí. Meu laptop, cara, tem 20 anos. Comprei quando eu tinha 16. Na real tem 25 anos. Olha que doideira. Então, cara... E fora a moda, né? Porra. Chegou a nova estação, a nova coleção da primavera, verão. Porra, meu irmão. Você não precisa comprar nada disso. Você é doideira. Não precisa trocar de... Minha jovem precisa de uma antigona. Olha aqui. Essa aqui tá toda furada, se você olhar. Uma camisa assim, eu compro, começo a sair com ela um ano. Depois eu boto pra trabalhar mais um. Depois pra bater mais um. Depois eu corto as mangas, faço duas flanelas e uso pra malhar. Até virar um pano de chão. Ou seja, ela quase se degrada, se dissolve. Fica 10 anos comigo. Então é isso, galera. É tentar reutilizar. Sabe? Reciclar. Ah! Ressignificar as coisas. E... Toma cuidado com o teu lixo, cara. Eu queria chegar aí. Comecei falando de pessoas, mas... Sabe, cara? Ah, é muita doideira, galera. A gente compra, às vezes, um legume. Coloca dentro de uma sacola. Depois coloca dentro de outra. Ainda reforça com uma terceira. Sacou? Galera, enquanto você tivesse levado uma biobag. Você teria economizado três sacolas pro planeta. É muito doido. Eu mesmo, cara. Sou mó maluco. Eu falo, pô, tu tá lavando. Eu lavo meus parados descartáveis uns 10 vezes. Até canudo eu lavo. Então, galera, é isso. Vamos tentar consumir o mínimo possível. Impactar o mínimo possível. Cuidado com o teu lixo. Não existe nada... Não existe lá fora. Lá fora, só fora do planeta, só tem lixo espacial nosso também. Milhares de satélites. Algum lixo na Lua. E agora deve ter alguma coisinha já em Marte, né? Mas, enfim... Aê, valeu. Então, família... Não existe lá fora. Vai tudo pra lixão, aterro sanitário. E vai permanecer lá por milhares de anos. Muito cuidado com o que você tá consumindo, comprando. Sem necessidade, muitas vezes. Cuida desse planetinha, cara. Pra ele continuar lindo. Azul e verde. Sacou? Pra ele não virar um grande amarelo. Desertificar. E acabando as cores. Não vai ter mais vida também, né? Então é isso, família. Vamos manter esse planeta bem colorido. Bem lindão do jeito que ele é. Pra curtir. Tamo junto, família. O vídeo virou sobre isso. Se vocês estão gostando do conteúdo, vai aparecer um vídeo aí no meio. Um vídeo não. Uma bolinha. Vocês podem se inscrever. Vão virar cabelete. Podendo ser promovidos a Cabelo Detch. Uma playlist cabelodiana do lado direito. E algum vídeo aleatório, temporal e reflexivo do lado direito. Esquerdo. Tamo junto, família. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau.